Estamos de volta e agora vamos conferir como é que fechou a cotação do café no mercado. O café tipo 6, bebida dura, foi negociado a R$ 1.517. Já o tipo 7, bebida dura, fechou em R$ 1.461. O tipo 6, bebida riada, foi negociado a R$ 1.389. E o tipo 7, bebida rio, fechou em R$ 1.256. No mercado futuro, a cotação do produto com vencimento em dezembro fechou em R$ 313,25. Já o café conilon, bica corrida tipo 7,8, com até 13% de umidade e até 5% de broca, foi negociado a R$ 1.496 a saca.